Jorge, te escutamos, os brasileiros vindo à internet, ouvindo as suas palavras. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar a Câmara de Comércio Brasileira, na pessoa do seu presidente e também o Gerson Rolim, que tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente aqui em Portugal. Queria cumprimentar também o Marcos Perredão, da Ilse, com o qual também já partilhámos o E-Commerce Day da Colômbia. Estas iniciativas para a promoção do comércio eletrónico são muito bem-vindas e gostaria também de saudar esta ideia e todos os que estão a assistir à presente conferência online. Eu tenho aqui uma pequena apresentação do que é a atividade da ACEPI e, portanto, a a ACEPI é uma associação de comércio eletrónico e da publicidade interativa, alargámos a nossa atividade para a publicidade interativa. Fundámos em 1999, portanto, temos mais dois anos. Eu sei que também a Câmara de Comércio Brasileira está a celebrar o seu décimo aniversário. nós já temos 12 anos de atividade, um pouco mais do que a Câmara Brasileira. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, independente, e temos atualmente cerca de 200 associados. Também temos um diretório que contamos com a participação e registro de mais de mil entidades. Neste momento, a ACEPI é constituída pelas empresas que lideram a economia digital em Portugal e temos de todas estas empresas, contamos com a presença de lojas de e-commerce, de sites financeiros, da banca, portais, sites de mídia, empresas de comunicações e muitos outros setores. E é só referir aqui os principais objetivos da ACEPI. A ACEPI promove o meio digital, junto de organizações e consumidores, como forma de dinamizar a economia digital. portanto, também educar os profissionais e as organizações portuguesas, para que todos possam aproveitar da melhor forma as vantagens e os benefícios da economia digital. Temos também a ambição de medir, e medir cada vez melhor, sabemos que não é uma tarefa muito fácil e em Portugal, de facto, não abunda muita informação, mas estamos a dar passos importantes neste sentido. Temos também aqui um ensejo de orientar, com base nas boas práticas e da certificação que promovemos, tentarmos um desenvolvimento mais salutar do negócio digital. digital e, por último, temos aqui uma vontade de proteger, através da produção de legislação e da nossa participação nessa produção legislativa, e também junto do regular 2, por forma a termos ultrapassarmos aqui algumas barreiras e a maximizar aqui a confiança de todos os agentes que participam na economia digital. Em termos de organização, nós temos 5 comissões que funcionam em paralelo, temos uma direção e essa direção acompanha os trabalhos destas 5 comissões. As comissões são comissões especializadas que se debruçam sobre os vários temas, os temas mais críticos da economia digital. Portanto, temos aqui uma divisão de comissão de e-commerce, comissão de e-business, uma comissão de e-mobile que está cada vez mais ativa, com base na penetração do telemóvel na economia digital. Portanto, achamos e somos o representante local do Mobile Marketing Association. Temos uma comissão que estuda também as questões da publicidade interativa e, por último, uma comissão respeitante às questões financeiras, que é o e-finance. A CEPI, como poderão ver aqui ao lado, participa e articula diretamente com várias entidades internacionais. Houve aqui um passo muito decisivo para a internacionalização. Neste momento, nós temos assento no board da IMOTA, que é a Associação de Comércio Eletrônico Europeia. Participámos também e congratulámos-nos por assistir ao desenvolvimento de tudo o que tem sido feito ao nível da América Latina, nomeadamente através do Ilse, com a promoção do e-commerce day nos vários países e das várias ações que têm desenvolvido. Destacava também aqui uma associação que estamos a criar e que é qualquer coisa de revolucionário na economia digital, que é um centro de informação, mediação e arbitragem do comércio eletrônico. Portanto, é uma parceria com o governo, com o Ministério da Justiça e com a ASEPI do lado das empresas e da DECO, que é uma associação portuguesa de defesa dos direitos do consumidor. Portanto, estas três entidades juntaram-se e estamos a criar um centro de resolução alternativa de conflitos. Este centro tem por base uma plataforma digital e uma plataforma digital que visa a resolução avaliação dos problemas online também pela via online, portanto, onde está previsto uma interação entre os litigantes e os mediadores e árbitros pela via chat ou mesmo de web conference. portanto, isto é uma das associações com, nesta área da resolução alternativa de conflitos, que esperamos que dê uma resposta cada vez mais atual às necessidades do comércio eletrónico. A ASEPI também promove a sua atividade e estamos ativamente no Facebook, no LinkedIn e no Twitter e temos ainda um site onde promovemos e damos a conhecer todas as nossas atividades. No âmbito das boas práticas, estamos a promover ativamente também um programa de acreditação de sites online. Já contámos com um lote significativo de empresas que operam em Portugal. em Portugal, temos setores como a banca, através da Caixa Geral de Depósito, que é o banco que está, de certa forma, do lado do Estado, é o banco do Estado e é o banco mais maior em Portugal. Temos também várias, temos os clubes de futebol, os três principais, o Porto, o Benfica e o Sporting. Temos também empresas de business, portanto já temos aqui um lote de empresas muito significativo e estamos aqui à procura e a dinamizar comercialmente esta acreditação junto das empresas e dos consumidores para que estes também reconheçam no símbolo, no símbolo de confiança e um símbolo que ultrapassa algumas barreiras que ainda limitam o comércio eletrónico. No âmbito da promoção, já referi, nós temos um diretório com mil atividades. Este diretório está dividido entre os players de comércio eletrónico e o que nós chamamos as empresas que funcionam como enablers desse mesmo comércio eletrónico. Portanto, é um diretório que é consultável a partir do nosso site e que já conta com as tais mil entidades, portanto temos muito mais, ainda podemos crescer muito mais, mas esta iniciativa também carece da adesão das próprias empresas e da exposição das empresas a este mesmo diretório. Agora, aproveitava também para anunciar aquilo que vai ser uma atividade-chave dentro de muito pouco tempo. Nós do dia 13 ao dia 21 de outubro iremos ter a nossa iniciativa-chave anual que é a Portugal Internet Week. Portanto, temos um conjunto de atividades que vai desde o guia digital para comércio eletrónico, a promoção de conferências e seminários. Temos cerca de 40 workshops e seminários com mais de 80 oradores que estão concentrados naquele período de 10 a 21. E iremos ter ainda um salão profissional de Karl Martin Show no dia 13 e 14, no qual iremos ter uma sessão inaugural que vai fazer uma... essa sessão inaugural irá ter participação do secretário de Estado, Carlos Oliveira e iremos ter também uma... o Estado da Nação, a discussão do Estado da Nação da Economia Digital em Portugal. Nesta semana, que é uma semana um bocado alargada, teremos também um conjunto de promoções, do qual destaco a Rasa na Web, que é uma iniciativa em que as empresas aderem para promover os seus produtos com descontos e vantagens e benefícios significativos para o consumidor. No mesmo período, também iremos ter uma interação muito forte com conferências, com várias conferências nas universidades. Nesta semana, nesta Portugal Internet Week, também iremos lançar uma iniciativa, que é o Prémios Navegantes 21, que é um conjunto de... portanto, no fundo, é um conjunto de categorias que vão ser premiadas, portanto, as empresas candidatam-se, depois é constituído um júri para a seleção das categorias que são premiadas, e iremos depois, em sessão adequada e própria, fazer a atribuição dos prémios às diferentes entidades. Portanto, tinha aqui mais um slide da Comissão Diretiva e também das várias áreas de atuação. Julgo que já passei as principais mensagens e informações que gostaríamos de proporcionar a este Web Seminar. Eu agora passava, então, agradeço a possibilidade que nos deram de fazer esta apresentação e queria desejar votos de sucessos para as vossas iniciativas e felicitar mais uma vez a Câmara de Comércio Brasileiro por nos ter proporcionado aqui esta... intervir com esta apresentação. Muito obrigado. Nós que agradecemos a intervenção e a participação da CEP, da Câmara Portuguesa de Comércio Eletrônico. É muito interessante e importante, como eu acabei de falar, nós pensarmos a economia digital num mundo sem fronteiras e, certamente, a Península Ibérica e, no caso do Brasil, mais especificamente Portugal, é uma nação irmã que tem laços históricos, culturais e linguísticos, assim, muito próximos ao Brasil. Mas, aproveitando também que o evento é um evento latino-americano, toda a América Latina tem, com certeza, o maior interesse em estreitar os laços com Portugal e com Espanha, principalmente, mas com a Europa como um todo. porque, novamente, nós acreditamos que a economia digital rompe as fronteiras geográficas e um dos assuntos que precisam realmente ser debatidos com afinco e uma das grandes oportunidades de negócio O que o comércio eletrônico traz é o comércio eletrônico, o comércio transfronterias, o cross-border, a possibilidade de nós vendermos produtos e serviços a países vizinhos e, de repente, não tão vizinhos, geograficamente falando, como Portugal. Obrigado, novamente, Jorge, pela participação e pela representação da CEP em nosso evento. Palavra.